Rafael Guiar traz as informações do Núcleo de Jornalismo. Oi, Rafael. Boa noite. Boa noite, Zanuelo. E a todos que assistem ao Jornal da Clube, aconteceu mais uma reunião promovida pelo Comitê da Bacia do Rio Parto. O encontro no Departamento de Águas e Energia Elétrica reuniu autoridades de vários municípios da região e teve uma palestra especial para comemorar a criação do Comitê da Bacia, que completa 20 anos no próximo dia 12. Também foram discutidos investimentos na área. O principal objetivo é de fornecer verba para diversos pleitos que as prefeituras solicitam, que vão desde drenagem urbana até construção de equipamentos em prol do meio ambiente.